Hoje estou aqui para falar de mais um lançamento português. Vamos falar sobre a queda de Númenor. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal. E ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par. Quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership tornando escudeiros ou escudeiras aqui do Tolkien Talk. E que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais a um obrigado. Pois é, foi finalmente lançada aqui em Portugal a queda de Númenor. Ainda não tínhamos tido este livro aqui no país. O livro originalmente saiu em 2022, do Fall of Númenor. E a Harper Codings aproveitou o hype da série The Rings of Power para lançar um livro exclusivamente sobre a queda de Númenor, sobre a segunda era da Terra-média. Ou seja, este livro não traz nenhum conteúdo inédito só por si, pois tudo o que aqui está já tinha sido publicado em outros livros de Tolkien. O livro é guiado pela Crónica dos Anos, aqui em Portugal, o Conto dos Anos, aí no Brasil, que está nos apêndices do Senhor dos Anéis. Ou seja, é a cronologia da segunda era da Terra-média. O livro foi editado pelo tolkienista Brian Sibley e usando esta cronologia da primeira era, que temos no Senhor dos Anéis, ele usa as entradas, por assim dizer, dos vários anos e preenche com o conteúdo que temos nos vários livros de Tolkien. Por exemplo, logo no ano 1 da segunda era, temos a fundação dos portos cinzentos e de Lindon também e ele retira a informação do Senhor dos Anéis, do 12º volume do History of Middle-earth, o People of Middle-earth, o Silmarillion, o Cartas, temos também muita informação do The Lost Road and Other Writings. Então temos informações de vários livros de Tolkien que já haviam sido publicados. Basicamente, o livro é um grande apanhado de tudo aquilo que tínhamos sobre a segunda era e reunido aqui num único livro. O livro foi ilustrado por Alan Lee, tem ilustrações lindíssimas e nós também já temos aqui um vídeo onde mostramos todas essas ilustrações e também já temos um vídeo onde falamos da edição inglesa e também da edição brasileira da Queda de Númenor. Já como tinha acontecido nos Contínio Acabados, a Planeta de Livros decidiu lançar este livro em paperback, apesar de ser um livro ilustrado com capa de Alan Lee. Ou seja, até agora a Planeta tinha livros em paperback com estas capas pretas e tínhamos os livros com as capas de Alan Lee, que neste caso eram os três grandes pontos, em capa dura. Nos Contínio Acabados, a Planeta decidiu ter uma capa Alan Lee, mas em paperback, o que já foi assim uma mistura daquilo que tínhamos anteriormente, eles aqui decidiram fazer o mesmo. E algo com o qual eu também não concordo com esta edição aqui foi a capa que foi escolhida. Pois a capa original da Queda de Númenor é esta aqui, onde temos o Sauron no topo do Templo de Morgoth, a quando da destruição de Númenor. Temos aqui a grande onda a destruir a ilha. Esta capa é icónica. Depois, em 2023, a HarperCollins lançou uma edição paperback com a capa preta, aquela edição assim mais baratinha. E em 2024, eles decidiram lançar esta edição aqui em paperback também, com esta capa que é a que temos aqui na capa da edição portuguesa também. Só que esta capa, esta arte, ela foi feita originalmente para ser a capa do calendário que temos de 2024. Este é o calendário deste ano. Tem as ilustrações que temos também aqui no livro. Então, uma vez que tínhamos o calendário com esta arte, a HarperCollins decidiu lançar mais uma edição da Queda de Númenor. E foi esta capa que foi escolhida para esta edição aqui. Eu, enquanto consultora, sugeri esta capa, não por ser mais bonita, mas porque esta capa aqui acaba por ser muito semelhante à própria capa dos pontos inacabados. Elas são diferentes, mas acabam por ser muito parecidas. Ou seja, são os fiéis a abandonarem Númenor. Nós sabemos que o título é diferente, mas eles acabam por parecer a mesma coisa. Então, eu acho que devia haver aqui uma distinção. Ainda por cima foram livros que foram lançados um a seguir do outro. Este livro foi lançado em julho e este aqui em outubro. Então, foram dois livros bastante parecidos que foram publicados. Então, eu acho que esta capa tinha sido muito melhor. Mas, claro, o meu trabalho na editora é apenas aconselhar com aquilo que eu acho que é o mais indicado. Mas, temos aqui esta capa que ela é lindíssima. É a Lanlin, não é? Então, ela é bonita na mesma. Não é só que elas são humanas. Agora, sem mais demoras, vamos aproximar aqui a câmera para explorarmos esta edição. Vamos explorar esta edição e todos os detalhes deste livro são basicamente os mesmos desta edição aqui dos Contos Inacabados que, como podem ver assim, mais de perto são bastante semelhantes ambas as edições. O livro é, então, em paperback com o Otis também no título em baixo relevo dourado. Aqui na lombada temos novamente o título em dourado. E aqui temos uma pequena sinopse do livro e com uma pequena crítica do Washington Post. Aqui atrás, a capa, ela é assim neste azul puro. Abrindo o livro, temos numa das orelhas a bio do Tolkien e aqui temos outros livros lançados pela Planeta, já lançados pela Planeta. Aqui não temos nada, está em branco. E aqui estas primeiras folhas são amarelas, mas não têm nada. E aqui será uma falha do livro em relação à edição britânica. Porque aqui, na lista das ilustrações, nós temos que na folha de guarda temos a ilustração de A Queda de Númenor. Isto é a edição britânica que aqui não tem nada. Não sei, eu acho que eles esqueceram de pôr aqui a imagem em questão que de facto aqui está na folha de guarda do livro na edição em capa dura. A primeira vez que eu reparei nisto foi quando o livro me desfocava porque eu ainda não tinha visto o livro completo. Eu só tinha o ficheiro, por assim dizer, de texto do livro. Aqui temos então sempre esta folhinha com os planetas da Planeta Editora. Aqui o frontofício. Ficha técnica aqui com o nomezinho, como sempre. E este livro em memória da Priscila Rue Tolkien, a filha mais nova de Tolkien, a última a falecer que nos deixou em 2022. O livro sendo ele ilustrado por Alan Lee, tem sempre assim estas gravuras na abertura dos capítulos e também tem sempre assim estes motivos onde nos são apresentados os reis de Númenor. As ilustrações do livro são assim neste papel que eu cheguei, bem mais brilhante do que este aqui. Mas é um papel de qualidade. Já o papel do livro em si é sempre um papel ecológico que é feito de fibra virgem e papel reciclado e é de 60 gramas com volume. O livro traz também um marcador que replica a arte da capa. Em relação a mapas, temos aqui o mapa colorido de Númenor, e no fim temos dois mapas da Terra-Média. Assim como a edição britânica, temos aqui este mapa da Terra-Média e depois este aqui que é colorido. Na última folha do livro e depois temos aqui o filhinho amarelo e termina assim. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo e de conhecer mais uma edição de uma obra de Tolkien lançada aqui em Portugal. Desta vez um lançamento que ainda não tínhamos sido aqui no país e mais um livro onde eu pude ter o prazer de trabalhar. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e se não tiverem nada a dizer, comentem apenas barquinhos só para ajudarem o nosso vídeo a ganhar aqui relevância no YouTube. Façam parte da nossa membership e deixem também aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado por hoje. Ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. E aí